Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou De onde venho, não me importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Amigo Amigo Amigo